Quando calculamos 7,2% de 300, obtemos, o que ele quer saber aqui é quanto dá 7,2% de 300. Como é que nós podemos fazer isso aqui? Pega 7,2, o porcento vira 100, o de vira vezes. Mantenho 300 e vamos lá, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 7,2 vezes 300, você pode fazer a continha aqui, mas como eu quero fazer de cabeça, eu quero acabar com essa vírgula aqui para fazer melhor de cabeça. Olha, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar isso aqui por 10, hein? 7,2 vezes 10 vai dar 72. Pronto, cabe com a vírgula. Esse aqui vezes 10 vai dar 1.000. Pronto, só você fazer essa conta aqui agora sem a vírgula. Confundiu? Não tem problema, pega aqui uma continha separada aqui, 7,2 vezes 300, beleza? Temos aqui então 72 vezes 300. Por quê, gente? Porque agora eu ignoro esses zeros aqui e eu faço 72 vezes 3. 72 vezes 3 eu já sei que dá 216. Com os dois zeros que eu ignorei, aqueles aqui, ó. E aqui agora, 1.000 vezes 1 vai dar 1.000. Agora atenção, simplifico aqui com aqui e esse com esse. Do 016 dividido por 10 eu sei que vai dar 21,6. Se você não sabe fazer a conta de cabeça igual eu estou fazendo, não tem problema. Faz a continha do lado e seja feliz. Quanto que obtemos? 21,6? Então está aqui, ó. 21,6, opção A. Se você não sabe fazer a conta de cabeça igual eu estou fazendo, não tem problema. Se vocês não sabe fazer a conta de cabeça igual eu estou fazendo, não tem problema.